Eu vega, eu vega, eu vega, eu vega tron Ela gostou da macetada Me pede do sigilo, é mec, mec Gostoso na onda do piru Bota malinha pra ficar loucona naquela ondinha que eu sei que tu desce Bota malinha pra ficar loucona naquela ondinha que eu sei que tu desce Essa novinha é tarada, ela gostou do dedinho Essa novinha é tarada, ela gostou do dedinho Tá olhando grave, atualizações Tip que a Unpaia Sabe que eu pego e boto o que eu pego e boto o gostosinho Sabe que eu pego e boto o que eu pego e boto o gostosinho Sabe que eu pego e boto o gostosinho Sabe que eu pego e boto um gussozinho 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 LVM LVM DJ todinho mix no beat I let the fire down Não pega de tudo Ela gostou da macetada E pede no sigilo Bem-mec-mec gostoso na onda do piru Bota balinha pra ficar loucona naquela ondinha Bota balinha pra ficar loucona naquela ondinha Essa novinha é tarada Ela gosta do rigu Essa novinha é tarada Ela gosta do rigu Sabe que eu pego e boto um gussozinho Sabe que eu pego e boto um gussozinho Sabe que eu pego e boto um gussozinho Sabe que eu pego e boto gostosinho Sabe que eu pego e boto o que Eu pego e boto o que Eu pego e boto gostosinho É o índio É o índio É o índio É o vega de dúvida Tá falando grave atualização Mandando as melhores